Muitas vezes a gente dá aquele voto nulo, o voto em branco, e depois a gente vai reclamar do que vem após as eleições. Então eu acho que o voto é a única arma que nós temos para defender os nossos direitos, ou brigar pelos nossos direitos, né? Porque a gente não pode simplesmente chegar e não fazer nada. E depois a gente querer cobrar consequências que a gente não lutou por elas. Você acha que esse é o momento de mudança? Eu acredito que seja e eu quero que seja, né? Porque as pessoas ficam divididas entre um político e outro. Mas eu acho que a gente tem que torcer pela melhora do Brasil, né? Torcer que o político que venha, ele traga mudanças benéficas para o nosso país. Porque é isso que nós estamos precisando no momento. Revolução. Assim como no primeiro turno, a Polícia Militar se fez presente em todos os locais de votação aqui em Santa Rita. Todos os locais tinham um policial presente para dar segurança. Mas graças a Deus, tudo se transcorreu de forma bem tranquila, bem normal. Mais tranquilo ainda que no primeiro turno, né? Então não tivemos nenhum tipo de incidente, nem com relação a crimes eleitorais, e nem com relação a problemas com urnas eletrônicas aqui na cidade. Foi tranquilo. Começamos pela manhã com um fluxo bom, e até as 10 horas esse fluxo foi, manteve. Mas no meio dia para a tarde o fluxo foi diminuindo e está tranquilo, bem tranquilo. Os eleitores quase não compareceram à tarde, mas foi bem, foi tranquilo. Esse aqui é o local de votação com o maior número de eleitores aqui em Alta Araguaia. Houve algum problema aqui nesse local de votação? Ah, não. Ainda que seja um dos maiores lugares de votação em Alta Araguaia, não. Correu tudo tranquilo, sem nenhum problema. Em Alta Araguaia, graças a Deus, foi tudo tranquilo. Empregamos 12 policiais militares para atuarem exclusivamente no pleito eleitoral. E a população de Alta Araguaia foi bastante ordeira, contribuiu bastante para que não houvesse nenhum tipo de ocorrência na cidade. As eleições foram muito tranquilas, não teve nenhuma ocorrência de destaque. Algumas urnas foram substituídas e a população votou com agilidade. Nós percebemos que o pessoal não teve dificuldades para fazer o seu voto, conforme no primeiro turno tivemos algumas notícias. E espero que daqui a uns 20 minutos, mais ou menos, o resultado final já saia aí na imprensa. O turno foi bastante tranquilo. Em intercorrências tivemos uma apenas no município de Alto Taquari. Um eleitor foi pego com o celular na cabine de votação. E, enfim, foi encaminhado até a polícia civil. O devido procedimento foi adotado. Troca de urnas, cinco no município de Alta Araguaia e mais uma em Taquari. Mas nada assim que tenha causado algum problema. Como todos já sabem, a justiça eleitoral é preparada, inclusive, para essas situações. Temos urnas de contingências e algumas, então, foram trocadas. Em Alto Araguaia não teve nenhuma ocorrência nesse dia? Não. Tudo bem tranquilo, bem tranquilo mesmo. Os locais de votação, bastante vazios, sem filas, porque um candidato apenas. Então, o voto era bem rápido de ser efetuado. Então, tudo na maior tranquilidade.